Então, meus amores, vamos decorar mais um bolinho. Ontem e hoje tem sido o dia do bolinho só para o lanche. Então as pessoas pedem branquinho. Esse aqui é um de 20, minha cliente está recebendo visita. E aí pedi para fazer esse para ela. Ele é de beijinho com doce de leite. Daqui a pouco eu vou decorar outro também. Elas falam, ah, Cris, não precisa decorar como se fosse para a festa, não. Mas a gente sempre gosta de dar um tchan. Hoje eu não sei se eu vou conseguir dar tchan nenhum. Porque eu estou muito enrolada. Muito, muito, muito mesmo. Tem um bolo que é para outra cliente fazer lanche. Já vai dar 4 e 10. E eu não entreguei o bolo dela ainda. Me organizar melhor, galera. Estou meio que... Fiquei três finais de semana sem fazer bolo no pote. Aí fiz hoje. Mas aí ia fazer dois sabores. Está tudo pronto. Mas cadê o tempo para montar? Então esse bolo é todo branquinho. Isso aqui já está acostumado a fazer, né? Vou cobrir todinho ele assim e já volto. Eu te traigo esta bomba. Esta bomba puertorriqueña. Eu te la traigo de Coupe, de Vega Baja e de Santos, de todas as partes de Puerto Rico. Esta bomba eu la dedico a toda a minha gente de Puerto Rico. Minha família Fontanet, Allá escube alto, Y los mejillas en Vega Baja, Que gocen! Bomba, bomba, Para siempre! Bomba, bomba está presente, Aqui lo canta mi gente! Bomba, bomba, Para siempre! Baila, baila y goza, Mi bomba puertorriqueña! Bomba, bomba! Bomba, bomba! Bomba, bomba! Bomba, bomba! Bomba, bomba! Para siempre! Baila, baila y goza! No suena, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer esse aqui branquinho, o outro eu já postei, eu não sei se eu vou postar junto com esse, não sei como é que vai ser isso, mas enfim, é isso, vou cobrir ele todinho e já volto. Então, meus amores, vou ter que narrar porque tava ligada a televisão na sala e aí vou aproveitar também pra acelerar, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, esse é o bolinho que eu fiz, gente, esse bolo, eu fiz, gente, esse bolo, acho que eu montei e decorei ele em 30 minutos. Então, galera, eu fico por aqui, deixa o seu like pra eu entender que você tá gostando e voltar com mais. Beijos.